Se a abertura tá lá O informe maior Que o Angel passou pra mim é a abertura Tá Maralho É isso, é isso Como a gente informando Tem um carro à esquerda já no trilho de trem Um carro laranja, correto? Foi visualizado No beco aqui embaixo da gente À esquerda Esquerda, esquerda não Ali ó, correu Não, não tem visual Lá na quadra ele Não, não tem um ângulo Tá muito alto Tá mancando lá Joga pra frente Ele tá aqui na esquerda Entrou ali no bar Voltou pra esquerda Direita da quadra Direita da quadra Direita da quadra Volta um pouquinho em Sousa Volta, volta, volta mais Volta mais Ele tá mais lá não, o Fabio Ele já saiu de lá Eu vi ele saindo Olha lá, corre no embaixo Tá embaixo Desce, desce Sousa Pra descer Tá ali na esquerda É, isso aí Tá nesse beco mesmo Ah, ali embaixo dentro Viu? Viu? Passou Volta um pouquinho Segue a 12 horas E abaixa Embaixo da gente Embaixo da gente Seis horas Nossa Seis horas Nossa Passou ali Levanta, levanta, levanta Levanta, levanta Levanta mais Nossa esquerda Dei muito Na quadra Meio da quadra Meio da quadra Mutei de vida aqui no alto Da fazenda Eu rajei o moleque ali Eu também Eu também Dei um monte nele Olha lá Ele lá Tu viu na casa Na casa rosa Casa rosê Gira Gira com a calda Vai por cima da casa Isso Isso Ele falou que tá cercado aqui Ele tá dentro Nesse interior ali Olha lá embaixo Embaixo Matei um Tá no pé No pé No pé dele Abaixa 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 Foi Foi Peguei Pegamos dois aqui Cone Positivo Tem veículo As seis horas Correto na rua Positivo A gente vai dar uma olhada Vamos ver o veículo Na rua Veículo na rua Tô ligado As seis dele Tá as seis Os senhores aí O O Pode avisar mano Que tem Onde Onde Não tá vendo Não tá vendo Calma Positivo Positivo Tem gente por fora Da comunidade também Correto Cautela aí Deve tá subindo Embaixo Tô vendo Tô vendo Na escada Na escada Subi na escada Vai vai Ali embaixo Olha Lá de cima Lá de cima Se você consegue Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Onde tava O elemento fora Da comunidade Tem forma aí Fábio De onde tava O elemento fora Só um minutinho Entrando Entrando um caminhão Aí Lamborghini Rosa Lamborghini Rosa Lamborghini Rosa Não sei por onde Ela tá Aqui Correto Aí Tá chegando Tá chegando Ali na rodovia Na rodovia Tá chegando Na rodovia Comandante Chegando Na rodovia Correto Bem na esquerda Bem na esquerda Bem na esquerda Do blindado Tá no direção Nela Pera Ela tá Vindo Não Tá chegando O próximo Aqui É essa Aqui Pode quebrar Vai 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 Dá pra quebrar Dá pra quebrar Dá pra quebrar Bora Vão 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 Aí Eles acharam Que ela explodiu Essa explosão Ah Já é Cuidado embaixo A nossa Seixinha gente Lá Mais uma Agora Aquele beco Que a gente Passou lá Aquela hora Que tinha dois caras Vamos fechar Ele Correto É seis horas Do blindado Correto É seis Do blindado Aqui no morro Aqui no morro Não tô vendo Ele ainda Tá no beco Tô vendo Visual Spoiler Essa porra Positivo Neutralizado Se quiser fazer a pressão Aqui em cima Vamos ficar por aqui Vamos ficar por aqui Chega no outro veículo Aí na comunidade Adentrou Positivo Positivo Vamos lá dar o apoio Chega lá Chega lá em cima deles Fica ligado Aqui do mato Dá a entrada Também Pra ninguém Entrar aqui Calma 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 Fica de perto Fica de perto dele Brindado Boa Boa Deixa eu pedir Se embarcar Tá Visual Outro veículo Próximo aqui Correto Outra batida Aqui comandante Eu tô batido Com três Aqui na praia Correto Segura Segura Fica daqui do alto Fica daqui do alto Aqui dá pra aprender Tranquilo Comandante Só vai ter que descer Na praia Com o próprio Blindado Correto Positivo Acho que dá né Véio Não sei Tem mais uma Vila às 12 horas Correto Blindado Positivo Positivo Próximas plantas Ali E a gente vai ficar Do alto aqui Pra os senhores Fazer a apreensão Tem três baleadas Aqui na praia Correto Tem um veículo Aqui Próxima Apreensão Vai lá direita Vai lá direita Positivo O que a gente aprendeu Foi O que a gente aprendeu Foi bem aqui Abaixo do Fênix Positivo Tem um na praia Positivo Tamo indo lá Tá vendo Tá vendo Dá nele É blindado É blindado É não É não É não É não É não É não É blindado É blindado Deixa o blindado Dá Matou 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 Já Positivo Positivo Comandante A próxima apreensão É aqui É possível que eles vão lá no meio da principal Pra prender os corpos, correto? Eles tão indo, mano Eles tão indo na principal, correto? Vão lá, vão lá, vão lá A gente vai na principal aqui Tentar impedir Vai lá, vai lá, vai lá Lá na rua, lá na rua Ah, é baleado, é baleado Lá na quadra, na quadra tem um Não, fica só por cima Fica só por cima Quadro da esquerda Vão ficar só acima daqui Desses corpos aqui Tô acertando aqui, tá? No B, qual é caralho? Fica muito acima daqui não, Sousa Fica só perto dos corpos lá, desse corpo da direita Direita? Isso, isso Vou fazer assim pra vocês não tomaterem Aham As seis do blindado tinham lá Aquela casinha salmão lá A nossa direita, tá vendo? Porra, mano Ao invés de deixar ele aqui em cima Vai ser foda de chegar lá Pô, senhor comandante As casas são muito abertas aqui, correto? Muito alto também Possível que vejam as polícias A melhor forma era pegar negativa E eles descerem por baixo da ponte, comandante Não vim pela água Tem uma ponte embaixo do blindado aqui agora O bom era descer por essa ponte Correto? E chegar lá no veículo Capitão, tem uma negativa de uma perda aqui Doze horas Nossa, dá pra ganhar ali? Acho que não, né? Acho que fica muito aberto As casas aqui são muito altas, ô Ribos Aqui, ó Da nossa esquerda aqui é muito alta Correto, correto A gente ainda tá na negativa Bem logo atrás O blindado, onde o blindado chegou agora? É só desembarcar os polícias O polícia descer pra ir E desbordando o abrigo das pedras Olha lá do alto Não, eles conseguem pegar Tem muita gente lá É, muita gente Olha lá, tá em pé Não dá, não dá Não fica assim não Não fica assim não, Sousa Tá em pé não Aquele lá tá morto, ó Aquele tá morto, ó Positivo Fica de olho na estrada de terra aqui, tá? E pelo mato também Lá de cima o tiro não chega lá embaixo, não Aham Vamos aguentar Lá na rua Pegue os corpos e abriga na pedra Pra conseguir pegar as coisas Positivo Possivelmente eles vão querer saquear Tem dois baleados em frente à comunidade Tô com uns 70 munições, só Vamos lá Vamos lá, vamos lá na principal Fênix vai lá na principal Dá uma olhada agora A gente vai lá na esquerda Nossa, viu? É a casa rosa Bem embaixo da gente Vai na principal, só vai na principal lá Pra eles conseguirem pegar as coisas, os corpos Conseguiram pegar o loot, Fábio? Opa, aqui na frente Eles conseguiram lá na praia, conseguiram Aqui da principal, não sei Um tiro aqui da frente, mano Tá procedendo aí pra frente, correto? Positivo Cautela veículo chegando Passou direto Caralho, dá muito aqui, tá? Assim você não dá ângulo pra nós atirar a Sousa Embaixo da gente Aqui, ó, aqui embaixo Aham Pra catar esse cara aqui, dá? Dá pra catar ele? Dá, dá É aqui da Casa Salmão? Sim Tá lá dentro ele Tá lá dentro, tá lá dentro Tá lá dentro Não dá, não dá Tô com 30 munições só, mano Me acertou lá de baixo Vai muito não quando eu tô sem munição já Vamos fazer a cobertura só pra eles pegarem os bagulhos Ah, sim, então dá pra eu atirar, mano Você tá muito em cima dos caras Ele já tem a intenção de pegar os corpos aqui embaixo? Qual é? Onde tá os corpos? Bem na principal, bem na principal, no veículo que foi abatido Estamos aqui na... Lá embaixo Lá embaixo na rodovia, comandante Na rodovia? Correto Não sei se vocês já pegaram esse corpo ali, ó Na rodovia Um polícia só desembarcar, se abrigar pelo blindado Pegar e acho que a prioridade é retrair com a pressão Vai, fica em cima Fica em cima do blindado Fica em cima do blindado Parece alguém lá da esquerda Desembarcado no local Vira o helicóptero pra construção Isso Só tem um elemento no local Correto, tá prendido Positivo Eu tô com 30 munições só Já, já Positivo A gente vai retrair pro batalhão também Pra recarregar a munição Preciso do apoio do Fênix ainda Ou pode ir retraindo 3, pode ir retraindo 4